Tchau, Isa. Legal. Muito útil essa informação pra mim, tá? Vou pegar essa sacola de lixo. O que mais? Temos etiquetas de roupas. Mais etiquetas de roupas. Obrigada, JP. Eu tenho a cara horrível e você tá me chamando de fofa aí. Algo de certo? Não, algo de errado. Não está certo? Ah, não sei como fala. Algo de certo? Não, não sei como está. Não. Ah, eu não lembro, gente. Como que fala? Isso aqui é porque eu sou uma costureira nata. Mentira. Tive que consertar uma roupa aí. Aí, né? Mas ok. Aí, os pedaços das roupas que eu tava costurando. Gente, eu não preciso concentrar, tá? Eu começo a arrumar o meu quarto. Eu não me concentro. O que mais eu preciso? Eu vou cortar essas linhas aqui que tá me dando agonia. Cortar tudo aqui pra ficar... Aí eu vou jogar fora as linhas. Aqui também. Beleza natural. Ah, tá. Ah, já caiu no lixo certinho. Nem precisei jogar lá. Já caiu. Bolsas de maquiagens. Fechar tudo. Boa tarde, meu tom. Ai, gente. Queria ser rica. Eu tô com um filtro. Mas tirando o filtro eu tô sem nenhuma maquiagem. Entendeu? Eu tô com um brilho. Mas isso... Esse brilho que tá na minha cara é da vela. De uma vela que eu peguei que tem brilho. Aí eu peguei a vela. Eu cheguei a vela. E voou glitter na minha cara toda. Gente, eu tô cheia de tripé. Assim, se alguém tiver querendo comprar, sabe? Alguma coisa assim. Uma ring light. Alguma coisa assim. Cheirei vela. Cheirei a vela porque ela tem cheiro. Deixa eu mostrar pra vocês. É que foi lembrancinha de uma festa de 15. Aí eu abri. Por que que eu tô parecendo colombiana? Gostou dos meus piercings? E aí tem glitter. E o glitter não tá colado na vela, parece. Tá vendo? E eu achava que não tava. Aí tipo assim, foi tudo pra minha mão. Entendeu? Aqui ó. Acabei de pegar e foi mais glitter pra minha mão. Mas a gente jura, tem um cheiro muito bom. Muito, muito bom. Muito bom, muito bom. Aí é bonitinho, olha. Aí eu peguei duas. Uma do meu namorado, né? Eu peguei pra mim, ele nem sabe. Pra que que meu namorado vai querer vela? Ai, ai. Peguei pra mim. Enfim. Nossa Deus, fez uma bagunça. Gente, ignora minha cama, tá? Por que que você tá rindo, JP? Que eu roubei a vela? Isso é vela? Isso é vela? É vela aromática. Cheirosa. Bonitinha. Lindo. Desse jeito, ué. Vela, você não sabia que o povo faz o formato da vela? A vela não é fabricada só num formato, não. Já tá vendo? A vela, o povo faz o formato dela e pronto. Sim. Não, não sou cruzenz, tá? Tô com essa blusa aqui à toa, mas eu não sou cruzenz, sabe? Você acredita nisso? Caixa de remédio, lixo. Liter. E aí? Deixa eu deixar a moeda. Nem sei onde tá minha carteira. Tá vendo? Porque as coisas ficam espalhadas, gente. Eu perco as coisas na minha própria casa. Aí fica tudo assim. Enfim, vou jogar tudo na cama. Não, não é do Brasil. Eu sou de BH. Já tô na cama e depois arrumar a cama. Vou parar de mostrar a cama, gente. Porque senão, né? Vocês vão voar em cima de mim falando que eu sou... Bagunceira. Travou na minha cara feia, gente. É que meu celular tá descarregando. Porque eu viajei e aí eu simplesmente arrumei a mala. Tipo assim, eu fui tirando as coisas do guarda-roupa e arrumando a mala. E aí eu não guardei nada. Fui viajar e deixei uma bagunça no meu quarto. Aí eu cheguei. Aí eu tirei a mala toda. Aí eu tirei as coisas da bolsa. Tipo, aí eu deixei mais bagunça ainda, entendeu? No meu quarto. Mas aí eu tô tentando arrumar agora. Mesmo morrendo de sono. E é isso. Que eu tô com muito desânimo. Eu não vou soltar o cabelo porque eu tô com calor. E é isso. Aí eu tô morrendo de desânimo. Vou jogar essa bala fora. Porque eu não gosto. Nem lembro de quem que eu ganhei. Mas eu ganhei uma bala. Acho que foi de algum cliente lá de onde eu trabalho. Mas é bala de mel. Odeio. Pra fora. Ninguém em casa gosta também, né? Senão eu não jogava fora. Mas ninguém gosta, então. Ó, Carlos. É você que vai, meu filho. Oxi. Gente, isso aqui eu fiquei procurando lá na viagem. Eu simplesmente esqueci de colocar na bolsa de maquiagem. É um iluminador. Nem parece, né? Parece um pó. Não tá dando pra ver o brilho direito. Mas enfim. É um iluminador. Ah, ele não vê, não. É velho. Só vai cliente vela onde eu trabalho. E a gente trabalha num banco, tá? Antes que vocês comecem com brincadeiras. Trabalha num banco. De beneficiários. De INSS. Então, tipo assim. Ou é beneficiário por aposentadoria. Ou por alguma doença. E tudo mais. Então, tipo. É isso. Que eu sei que se eu falo que eu trabalho com banho e só vai velho lá, vocês vão pensar bosta. Ai, ai. Tenho 19 anos. Olha, mais bagunça em cima da cadeira. Jesus. Vou até tirar. Tá, até que não tá tanto. Era só roupa. Ó, cabide vai pra cama. As bagunças vai até pra cama. Porque depois eu arrumo a cama. Porque aí, ó o que que eu vou fazer, gente. Tô deixando as bagunças tudo ali na cama. Que aí eu vou limpar. Vou passar o paninho na minha mesa. Aí eu vou passar o pano nas coisas que ficam na mesa. Aí eu vou colocar tudo aqui. Aí depois eu vou arrumar as coisas que tão na cama, né? Eu falo demais, né? Aí. Enfim. Gente, olha lá o brilho que eu usei no dia da minha batalha oficial. Saudades. Eu tava toda de dourado. Não sei o que que eu faço com isso. Tipo, jogar fora, né? Eu não vou ficar guardando coisa. Se bem que foi caro, gente. E só isso aqui. Só essa bosta aqui. Foi tipo... Acho que foi 18 reais. Isso. Na Shopee eu comprava por 5. Só que eu não tinha tempo pra comprar. Aí eu tive que ir lá na minha irmã festa e dar o olho na cara. Porque eu achei muito caro. Eu passei só isso aqui. Só essa bostinha aqui. Que eu nem vou, nunca mais vou usar. Aí. Enfim. Caro, né? Pois é. Só essa bosta. Não é nada de mais. Enfim. Eu sou mão de vaca e pobre. Ai. Você não reconhece que não foi um mês, não? Enfim. Enfim. Gente, eu quero... Mostrar de novo depois. Depois não agora. Mostrar onde que eu quero... Mostrar onde que eu quero... Mostrar onde que eu quero...